Ei, psiquiatra, os doentes estão todos dentro de você. Moribundos cegos e psicopatas, neuróticos e idiotas, psicóticos e transtornados. Moribundos e delinquentes, macanguzios que vivem dentro de você. Moribundos e delinquentes e condenados. Moribundos e delinquentes, psicólogos com suas teorias. As vozes se multiplicam. Moribundos e delinquentes, psicólogos com suas teorias. Moribundos e delinquentes, psicólogos com suas teorias. Moribundos e delinquentes, psicólogos com suas teorias.